Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos para a nossa quarta vídeo-aula de HTML5 e CSS3. Olá alunos, alunos e aluninhos. Aqui está o nosso canal www.youtube.com.br e os nossos vídeos agora estão mais organizados. Então aqui o curso gratuito de HTML5 e CSS3, FTP, Design, Design Inkscape, edição de vídeo, curso gratuito, esse é o novo curso que foi lançado para que as pessoas que não tem noção de internet, que querem aprender a criar o e-mail, querem saber como funciona a internet e está aqui. Mas vamos direto para a nossa quarta vídeo-aula, que é criar sites. Aqui tem a nossa pasta, se você siga o nosso espaço, os seus arquivos estão semelhantes a esses aqui, exceto pelas duas imagens. Essa imagem foi retirada do portal cursos.guarapa.com.br. Se você quiser, você pode estar entrando lá e pegando essa imagem ou escolhendo uma imagem de sua preferência. E aqui é uma outra imagem com um logo pequeno, portal cursos.guarapa. Eu estarei usando essas duas imagens para quê? Porque nessa vídeo-aula, eu estarei ensinando a como você inserir imagem no seu site. Para isso, existe uma tag para isso, para que o navegador reconheça e execute o comando. Primeiro, eu clicarei no botão direito, abri com o meu navegador, que eu utilizo, e está aqui, onde a gente terminou de editar. Estarei voltando para a pasta, estarei clicando no botão direito e abri com o Notepad++, ou bloco de notas, ou outro programa de sua preferência, que no meu caso é este. Está aqui a nossa página. Aqui logo no início dela, aqui em body, aqui é onde começa, que tem o nosso título, aqui título 1. No caso, eu quero inserir aquela imagem aqui, bem aqui, acima do título 1. É muito simples para estar fazendo isso. Antes de eu estar fazendo isso, eu preciso explicar algumas coisas entre o HTML4 e a nova versão, o HTML5. Estarei separando aqui, isso aqui você não precisa escrever, se vocês quiserem, podem anotar que vocês não devem utilizar isso. O, o, atributo, align, border, name, longdesk, hspace, e vspace. O que que é isso? Isso aqui é algum comando, alguma coisa que eu estou fazendo aqui? Não. Eu só estou escrevendo para vocês estarem entendendo. Vamos lá. Colocaria aqui, HTML4 e HTML5. Todos esses atributos, eles foram descontinuados. Não deve-se utilizar nenhum desses atributos na tag IMG. Aí que eu quero chegar. Para você inserir uma imagem, você deve utilizar IMG. E aqui, você aperta espaço, escreve CRC. Isso aqui você pode escrever no seu site. Aqui em cima não, isso aqui é para explicação. Igual, abre e fecha aspas. Vocês já utilizaram isso, como aqui no style, vocês já utilizaram aqui. Então, nós utilizamos esse mesmo recurso. Vocês com o tempo vão percebendo que existe muita semelhança entre tags, entre comandos, entre atributos, como que ele é utilizado aqui no HTML5. Então, vamos lá. Temos aqui o CRC. O que seria o CRC? CRC é source, que é a origem do arquivo. Aqui a gente vai referenciar a imagem que está na nossa pasta, para que quando eu abrir o site e atualizar, ele vai reconhecer o comando no código do nosso site e vai exibir a imagem aqui em cima. Antes disso, lembrando, esses atributos, vocês não devem utilizar align, border, border, name, longdesk, hspace e vspace. Por quê? Porque eles foram descontinuados. Agora, existe outra forma de você utilizar isso, outros tipos de atributos, e que são melhores que esse que você está utilizando. Quem fala isso é o próprio W3C. Na própria postura deles, eles falam. Esse hspace e vspace, o que eles fariam? O hspace define espaçamento horizontal. E o vspace define espaçamento vertical. Longdesk, ele fornece uma descrição detalhada da imagem. Name, border, que seria a borda, e a line de alinhamento. Você não vai atribuir isso aqui em nenhum desses comandos. Então, vocês anotem e não utilizem. Apenas utilize o que eu mostrar aqui, que é o correto. Estarei apagando. Isso aqui não é mais necessário. E vamos lá para inserir a nossa imagem. A nossa imagem, ela tem um nome e uma extensão. Extensão. Como que eu sei disso? Quando eu clico na imagem, que são essas duas aqui, se eu clicar duas vezes e eu visualizo elas, eu vou primeiro inserir essa. Log e fundo do cursos Guarapa. Quando eu clico aqui, ela me fala, essa imagem é PNG. O que é PNG? PNG é a extensão desse arquivo. Assim como a nossa página, index, ela tem uma extensão arquivo.html, é dizer que tem essa extensão. Assim como você referenciou, quando você vem aqui embaixo, você criou um link para a página, e você precisou colocar a extensão do arquivo, da mesma forma você precisa colocar a extensão para que ele reconheça a imagem. Primeiro, se você já tem sua imagem e ela tem um nome, você aperta F2 nela e aperta CTRL C. Quando você fizer isso, você está copiando o nome dela. Isso facilitará e evitará erros. Por quê? Se eu insiro essa imagem e tiver apenas uma letra a menos, o navegador já não reconhecerá. Por quê? Guará com P assim, no final, sem o A, essa imagem não existe. Mas essa existe. Então, não pode ter nenhum erro de digitação ao referenciar um arquivo, uma imagem. E no fim, eu boto .png. Por quê? Porque é a extensão do arquivo. Se você clicar aqui, aparecer jpeg, então você coloca a extensão do arquivo. Se for gif, então você coloca .gif. De acordo com a imagem que você tem. Aqui nós podemos salvar, clicarmos aqui no nosso site e atualizar. O que aconteceu? A nossa imagem está aqui. Ela muda de tamanho sim, porque eu estou apertando Ctrl e Scroll. Estou apenas dando um zoom. Mas não quer dizer que essa imagem é desse tamanho. A imagem é do tamanho que está sendo mostrada aqui. Eu apenas dei um zoom na página. Então, quando eu dou um zoom aqui na página, eu visualizo ela maior. Eu posso estar voltando. Isso vai da sua preferência. Aqui nessa imagem, eu quero que ela fique centralizado, ou alinhada à direita, ou alinhada à esquerda. Isso eu ensinei como vocês fazem para o nosso título. Aqui eu ensinei vocês alinharem. Esse título 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tanto centralizado, quanto à direita, quanto à esquerda, o comando também é muito semelhante e simples. Eu posso colocar uma tag extra, que é o p, de parágrafo, na tag img? Posso. Lembrando que eu já expliquei sobre a tag p. Aqui ela vai separar um texto entre outro e vai criar um parágrafo. Então, tem aqui. Eu posso atribuir ele dessa forma? Posso. Estou colocando isso? É necessário? Não muito. Mas estou fazendo isso porque eu vou explicar algo sobre a nova tag que vocês irão aprender, que é div. Então, você coloca sinal menor, sinal maior, barra div. E aqui, você coloca o início dela. Perceba que aqui é uma hierarquia. A primeira tag é img, que está referenciada à nossa imagem. A segunda é p, que ele vai executar outro comando para o navegador, que é o quê? Criar um espaçamento aqui entre o título 1 e a imagem. E aqui, a div. Se ela termina aqui na última tag, então eu devo colocar ela na primeira. Se eu quisesse colocar ela aqui, eu teria que colocar exatamente aqui e no final onde está no local correto. Se eu tivesse colocado antes da tag img e ela termina aqui, então eu tenho que colocar no fim dela. Então, a tag div já está aqui. O que seria essa tag div? Essa tag div serve para alterar o estilo em partes específicas da página. Você vai utilizar alguns comandos do CSS3, que é o nosso CSS, que é a nossa fone de estilo, que é outra linguagem de programação, só que os comandos dela você pode colocar tanto externamente para referenciar para todas as páginas e de vez em quando você pode colocar um comando específico em algum local que você queira. seria algo mais específico. Então, aqui em div, vocês utilizaram aqui, h1, fecha h1, e tem isso aqui, style, text, align, center, isso aqui é um comando, isso aqui é um atributo a uma tag, que é h1. Então, você vai adicionar esse mesmo atributo, você estará adicionando aqui, style, igual, abre e fecha, aspas, e coloca, texto, align, texto, alinha, dois pontos, e center. Você pode colocar esse mesmo atributo aqui, nessa div, porque essa div, ela é para isso, ela reconhece os atributos do CSS. E lembrando que no final, não podemos esquecer, como expliquei, do ponto e vírgula, que é esse daqui, que é o final, você adiciona, mas não aqui, é antes da asa, agora está correto, perceba até pela cor, do nosso código, estarei salvando, e atualizando aqui, para ver se mudou, percebam, que ele criou um espaçamento aqui, e a nossa imagem agora está centralizada, se eu remover o nosso parágrafo, ele vai ficar diferente, vou estar aqui, vindo no P, o início, eu não quero mais aqui, e eu sei que ele termina aqui, então para eu removê-lo completamente, eu preciso remover o início, e o fim da tag especificado, percebam, que o espaçamento sumiu, então nossa imagem está aqui, aqui normalmente, em todo o site, é bom você colocar o logo, já no nosso canal, tem vídeo aula, ensinando como você criar uma logo, caso você não saiba, é muito importante você colocar uma logo simples, que seja fácil de entender, e visualmente legal, isso vai do seu gosto, então está aqui, a nossa imagem centralizada, se eu quisesse colocá-la, à direita, do mesmo forma que eu expliquei aqui, você só muda, você bota a direita em inglês, e salva, o que aconteceu, a nossa imagem foi para o lado direito da página, e se você quiser, à esquerda, você coloca left, está ali salvando, e atualizando, pronto, só que eu vou deixar, como centralizado, eu apenas fiz, um exemplo, uma demonstração, está aqui, outra coisa importante, eu vou recolocar, aqui a nossa, tag IP, se aqui termina a div, então eu quero ela aqui, então, barra P, div, aline centro, aqui, estarei colocando aqui, ministro, criando novamente, o parágrafo, estarei atualizando, para ver se funcionou, funcionou, está centralizado, porque eu estou colocando, essa tag IP, aqui, e a div, é, aqui fora dela, e não dentro, porque eu não colocaria, a tag IP, como eu coloquei aqui embaixo, de parágrafo, e dentro dela, eu colocaria div, e no final, barra div aqui, por que? Porque não pode, porque no novo padrão, HTML5, o que que ele diz? A tag IP, de parágrafo, não pode conter, uma div, ou seja, aqui dentro dela, não pode conter, essa tag div, mas, o contrário, é possível, ou seja, uma div, pode conter, um parágrafo, então, dentro da tag div, pode conter, um parágrafo, agora, um parágrafo, não pode conter, essa tag div, entendeu? Então, aqui já está pronto, já expliquei, isso aqui é muito importante, e estarei removendo, porque, não é necessário, e aqui, tag IP, estarei apagando, pronto, outra coisa importante, que a gente está explicando, é esse underline, se eu remover, esse underline, e colocar espaço, essa imagem será exibida, nós veremos, e aqui, onde ela, onde é a origem da imagem, estarei também, colocando igual, está no site, removendo o underline, pronto, e agora, estarei vindo aqui, e atualizando, percebam, que a imagem não foi exibida, mas deve ser por, algum erro, porque ela, exibe, logo, e fundo, cursos Guarapa, estarei vindo aqui, logo, e fundo, cursos Guarapa, estarei salvando, estarei atualizando, e a imagem foi exibida, percebam, que, tanto com underline, tanto com espaço, a imagem é exibida aqui, no nosso site, mas isso, não é aconselhável, sempre quando você, for criar um arquivo, ele, é um arquivo, com vários nomes, como esse aqui, logo, e fundo, cursos Guarapa, é recomendável, você colocar, você colocar, o underline, e não, espaço, embora, seja exibido, agora, isso pode, dar erro, então, não, façam, dessa forma, coloque, o underline, todo arquivo, que você, coloca na internet, você deve, colocar assim, mesmo, que seja arquivo zip, que seja foto, que seja uma página, não sei se vocês, já perceberam, quando você entra no site, você não vê, espaçamento, se existe um site, que a página dele, é index, e dentro da página index, tem outra, notícias, e dentro da página notícias, tem, é, notícia, Guarapa, não, vamos colocar aqui, sobre, underline, Guarapari, normalmente, você viria, dessa forma, não se utiliza, colocar assim, uma página, com espaço, então, isso é muito importante, vocês, utilizem, ou, o underline, ou o traço, um dos dois, e também, no próximo bus, que a gente vai, instalar a função de, é, de SEO, que é o que, que é como, o navegador, está, estará olhando, sua página, isso aqui, é uma, URL amigável, o que, que é uma URL, URL, esse endereço aqui, então, temos aqui, o endereço, para estar acessando, o nosso site, está simples, então, isso aqui, é uma, URL amigável, se, as nossas páginas, fossem criadas, no sistema, você colocasse, com códigos, e número, cada página, isso aqui, já não é, uma URL, amigável, estarei voltando aqui, apagando, e pronto, aconteceu, alguma coisa, que nossa imagem, não quer mais ser exibida, por que, por que agora, eu botei, o underline aqui, então, se eu mudei aqui, a imagem, eu preciso mudar aqui também, um direcionamento, para ela, pronto, agora está com o underline, agora está correto, estarei salvando, e atualizando, a nossa página, pronto, está correto, outra característica, que você pode atribuir, a tag, em mg, é que no final, ela termina aqui, nesse último aqui, sinal de maior, e começa no sinal de menor, aqui, entre a aspas, e o sinal de maior, você aperta espaço, e coloca o widget, e aqui, você coloca igual, abre, e fecha aspas, e dentro dela, você colocará, o, o tamanho, que você quer para essa imagem, vamos analisar uma coisa, botando isso para a nossa imagem, clicar nela, ela está falando, que ela, essa imagem tem, 1600 pixels, de largura, e 101 de altura, se eu quiser, que ela tenha, 500 pixels de, de largura, basta eu colocar aqui, no código, por quê? Porque agora, eu coloquei um comando, que permite isso, de eu mudar, o tamanho da imagem, como ela é exibida, então, eu colocarei aqui, 500 pixels, estarei salvando, quando eu atualizar aqui, a minha imagem, ela mudou de tamanho, só que eu não coloquei, a altura, então, você deve colocar aqui, entre a aspas, e o sinal de maior, e você coloca aqui, altura em inglês, igual, abre e fecha, e aqui você colocará, por exemplo, eu quero, 200 pixels, de altura, estarei salvando, e atualizando, percebam, que a nossa imagem, ela foi, redimensionada, mas não é, porque você, mudou o tamanho, dela aqui no código, ela apenas mudou, como é exibida, mas, a origem do arquivo, continua, no mesmo tamanho, ela ainda, é uma imagem, de 1.600, 1.060, por 101 pixels, então, ela ainda, é uma imagem, grande, se você, quiser, que, o seu navegador, exiba, a origem dela, como uma imagem, pequena, ou seja, mudar, o tamanho dela, você deve, clicar o botão direito, na imagem, você pode, usar o Gimp, ou, o Inkscape, que eu utilizo, ou o Paint, ou o Corel Draw, que eu tenho também aqui, você escolha, um, um programa, que você, edita imagens, e você, vai lá, e redimensiona, o tamanho, dessa imagem, aí sim, essa imagem, mudar de tamanho, porque, embora que esteja, redimensionada, não quer dizer, que ela é uma imagem pequena, ela carrega, da mesma forma, como era carregada, grande, se eu, clicar o botão direito, e exibir imagem, percebo que, ele mostra, a origem da imagem, que está na nossa pasta, e o nome dela, .png, a imagem, ainda é grande, ela só seria pequena, se eu abrir isso, com o editor, e mudasse o tamanho dela, e, 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 e,